Música Legal gente, estamos chegando pela televisão transamérica com mais um programa bate-papo sempre com o apoio de Acer Saúde. A você de casa, obrigado mais uma vez pela sua companhia nesta tarde de segunda-feira, tá certo? E hoje nós vamos conversar com o Carlos Viontech, ele que é administrador e também faz parte de uma nova filosofia, ou melhor, a visão jovem da política no Brasil, né? Então o Carlos vai nos contar como é que o jovem está vendo isso, que é a política no Brasil, né? Que eu e você acompanhamos diariamente pela mídia, pela internet, pela televisão, pelos jornais, o que acontece com o nosso Brasil aí. E ele vai nos dar essa visão, o pensamento dele e das pessoas mais jovens com relação à política no Brasil. É isso, Carlos? Carlos Viontech? É isso, Carlos? Exatamente. Você é administrador, né, Carlos? Boa tarde, Mário. Sou administrador pela Universidade Federal do Paraná e hoje coordeno o projeto do Livres, uma dissidência dentro do PSL, Partido Social Liberal, aqui no Paraná. Como administrador, você trabalha na área financeira. Financeira, exatamente. Eu sou um associado na Legacy Partners, que é uma assessoria, uma botiga de investimentos, na verdade. A gente faz assessoria para as empresas quando elas precisam de algum processo de fusão, aquisição, captação de recursos, reestruturação de dívidas. Então você, como faz parte do sistema financeiro, desenha para a gente a visão macro do nosso país hoje. Porque a gente vê aí 14 milhões de desempregados, nós vemos lá uma captação de recursos por parte do governo, o impostômetro lá, estourando, né? Nós vemos escassez de dinheiro no mercado, nós vemos aí um sistema de segurança falido, nós vemos um sistema de educação que cada vez mais segrega as crianças e jovens das escolas, né? Visto é que nós vimos aqui no Paraná esse escândalo que está borbulhando, né? Daquele dinheiro da empreiteira que foi roubado, né? Das crianças e até então está todo mundo solto e curtindo a vida. Nós vemos um sistema de saúde onde os hospitais têm gente deitada nos corredores e muito isso em detrimento, na minha opinião, da política. Que os homens da política no Brasil pensam o seguinte, primeiro nós, segundo nós, terceiro nós. Se sobrar, talvez. Se sobrar, para o meu pai, para a minha mãe e para a minha filha. Exato. Como é que você vê agora a pergunta como economista, como administrador? Qual é a real situação do Brasil? É assim, a gente tem tomado alguns remédios amargos. A equipe econômica que hoje está lá, com o Legal de Fã, com o Henrique Meirelles, essa equipe está começando a arrumar a casa. A gente teve um período aí com a nova matriz econômica da Dilma, começando aí em 2010, ela começou a implantar, ela começou a deteriorar a nossa economia de uma maneira muito acelerada. E, obviamente, quando você tem seis anos nesse processo de absolutamente inflacionista, assim, surreal que ela fez com o Brasil, a gente via uma caminhada consideravelmente boa mesmo, algumas medidas erradas do primeiro e segundo governo Lula, a Dilma conseguiu simplesmente derrubar tudo. É uma ideia eles entrando, a gente teve um recontrole da inflação, a gente tinha uma inflação que estava sob controle durante muitos anos, ela foi descontrolada por, enfim, N medidas totalmente erradas. O Meirelles conseguiu botar ela baseado em três princípios básicos, que é a austeridade fiscal, o câmbio flutuante e a inflação sob controle. Essa é a medida que botou o Brasil nos eixos lá na década de 90 e vai botar de novo. É preciso ter tempo, é preciso que as coisas aconteçam com um determinado processo, nada vai acontecer do dia para a noite. Economia e política se misturam? Porque aí você está falando em termos econômicos. Você falou do Meirelles, que é um economista, que é o ministro da Fazenda, mas eu vejo que em nenhum momento você tocou no nome do Temer, que é um político, que é o vice da Dilma, que é o que está administrando hoje o Brasil. Então eu estou vendo você que está separando bem, porque política é uma coisa e economia é outra. As duas andam juntas ou as duas andam separadas? As duas deviam andar o mais separado possível. Eu acho assim, para mim o principal problema hoje no Brasil é a interferência política na economia, a interferência do Estado na economia. O Estado interfere e o Estado só atrapalha. Eu achei interessante essa tua fala, porque eu estava vendo um comentário de um analista político, falando não do Brasil, falando dos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte, os Estados Unidos estão subindo, subindo, pá, inflação caindo, aumento de oferta e emprego e as empresas estão sorrindo à toa. Noutra ponta está lá o Trump, que até agora, esses primeiros meses, ele é um dos mais odiados governantes do mundo. Popularidade lá embaixo. Mas disser o seguinte, tanto faz para o governo americano. O Trump, sendo presidente e não o sistema econômico, voa sozinho. Por que no Brasil é muito atrelado, tudo que acontece na política, automaticamente abala o sistema financeiro? Porque assim, primeiro que a gente tem uma infinidade de regulações, uma infinidade de complicações. Para você abrir uma empresa no Brasil, para você investir no Brasil, tudo que você quer fazer no Brasil, você depende do Estado. Para você conseguir um alvará, é um mês, é uma burocracia burra. A gente entende que alguma burocracia tem que existir, uma questão de governança, você tem um controle. É um governo centralizador ainda. Absolutamente centralizador. Uma das propostas que a gente defende muito é a federalização. A gente diminui o poder da União e focar esse poder muito mais nos Estados e municípios. Nós somos um país federalista, porém, isso não é aplicado. Se você ver o pacto federativo, a gente tem mais de 70% dos recursos indo para a União e ela controlando. Aí, quando os municípios, os estados precisam, eles têm que ir com o pirizinho na mão e pedir para a União. E nós sabemos que o nosso país é um país de tamanho continental. E muitas vezes o que se aplica numa região do Brasil não deveria ser aplicado em outra por diferenças de costume, de hábitos, de infraestrutura, de malha, de logística. Então, teria que ser... Exatamente. Essa diferença. Federalizada, exatamente. Um exemplo claro disso é a Previdência. A Previdência tem N modelos no mundo que podiam ser aplicados, só que eles querem aplicar um modelo para um país desse tamanho. É impossível. Nunca vai bater. E aí você tem uma expectativa de vida no Nordeste mais baixa e uma expectativa de vida maior aqui no Paraná. Porém, se é que os dois cobrem os mesmos e recebam o mesmo fundo. Não, separa. Voltando um pouco lá à pergunta inicial, tua visão como economista e administrador da realidade do Brasil. Nós vimos lá, você defendeu lá a política do Meirelles, que está tentando fazer algumas coisinhas para equilibrar. E, de um outro lado, o sistema político do Temer, que é o ex da Dilma, que, infelizmente, não sou eu que estou dizendo, mas nós acompanhamos na mídia aí, que ele entrou com muito dinheiro, comprando toda a parte do Congresso para mantê-lo no poder. Isso aí reflete diretamente no mercado que fica assim, naquela expectativa, invisto, não invisto, o que será o amanhã? Continuando a tua visão como administrador nesse quesito aí. Então, exatamente. O problema é que, hoje, no Brasil, você tem, primeiro, um cenário de absolutamente instabilidade política, insegurança jurídica, você não sabe o que esperar, você não tem como dar um passo à frente. E as empresas, eu fui auditor na Deloitte, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo, durante quatro anos, e a gente sentia nas empresas, sentava com o CFO, sentava com todo mundo, e eles tinham receio de dar um passo à frente. Sempre aquele pé atrás, beleza, vou colocar o dinheiro aqui, por quê? Dá para que daqui a seis meses mudarem as regras do jogo? Até comentei. Um exemplo muito claro agora, a Receita Federal emitiu uma resolução taxando em até 22,5% os investidores anjos que investem em startups. Aí todo mundo se pergunta, por que nos Estados Unidos tem Facebook, nos Estados Unidos tem Google, tem todas as empresas de tecnologia que saem a todo momento? Porque lá é muito mais fácil, é muito menos oneroso você investir nisso. Você realmente tem possibilidade de acreditar, você sabe o que vai acontecer daqui a três, seis, nove, doze meses. As coisas mudam um pouco, mas você tem uma previsibilidade. No Brasil, não. No Brasil, você não tem essa oportunidade. Então, assim, enquanto não for, o país vai continuar em stand-by até as eleições do ano que vem. Você falou de Estados Unidos, que ainda é um ícone a ser seguido. O dólar é o mesmo desde a sua criação? A Constituição americana é a mesma desde a sua criação? Simples. Simples assim, né? Você tem uma liberdade de escolha, você tem uma liberdade de transição econômica, você tem uma liberdade de criação. E no Brasil é tudo travado ainda. Exatamente. Mas esse entrave todo, ele não é algo orquestrado ainda por parte da classe política, que é o que faz as leis do país, para ainda ter o poder nas mãos e tudo passar por aqui. Um prefeito, um vereador, um governador quer alguma coisa, ele tem que ir lá e pedir a benção. Exatamente. As empresas, os grandes empresários também, quando querem alguma coisa, ou ele passa pelo político e tem que fazer o mole a mão aqui, ou nada passa. Enfim, ainda dá-se a sensação que ainda é muito... O objetivo é isso mesmo. Eu não tenho a menor dúvida disso. O famoso política do coronelismo. Coronelismo, corporativismo. Corporativismo. Enfim, a gente fala que é muito complicado hoje no Brasil você mudar alguma coisa, porque o sistema está tão engessado que eles continuam criando mais regras e fica cada vez mais difícil. A gente vê agora a reforma que fizeram para as últimas eleições de 2016, onde a campanha foi para 45 dias. Eles limitaram a doação por parte de empresas, ou seja, só eles que já estavam dentro dos partidos receberiam o fundo partidário e poderiam ter dinheiro para a campanha. Ou seja, os candidatos novos, não tem chance nenhuma. Não tem chance nenhuma. E já está no poder, 45 dias, ótimo, ele já tem o seu curral eleitoral, já tem toda a verba dos partidos, fica mais fácil. Muito mais fácil. O candidato novo, que de repente poderia vir com uma proposta diferente, acaba engolido pelo sistema. Exatamente. Hoje, assim, eu vejo que existem dois partidos que realmente fazem um trabalho de renovação completa, que é o Livres, dentro do PSL, e o Partido Novo. Dois partidos com viés liberal, econômico e social. Carlos, você, saindo agora do âmbito como administrador de empresas, você foi candidato a vereador no ano passado, é isso? Exatamente. Por quê? Porque eu decidi, eu percebi, eu morrei na Austrália em 2011, fui fazer o intercâmbio para lá, fui entrar na faculdade, e cara, é um país sensacional. E sempre tive aquela vontade de voltar para lá. E daí eu percebi que eu não queria voltar para lá, porque toda a minha família aqui, meus amigos aqui, minha história aqui, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Eu realmente acredito que tem como mudar. Ainda dizem que eu sou muito indiano nesse sentido, talvez até seja, mas eu acho que existem maneiras de mudar a política por dentro dela. Não é, você não é ingênuo, você é uma pessoa que tem o ideal. Exato. Assim como tem milhares de brasileiros com seus ideais, se você fizer uma enquete na rua, o brasileiro é uma pessoa do bem. Tem dúvida. É porque infelizmente o que vem a manchete negativa vende mais. Claro que tem dúvida. Mas quando alguém encontra uma carteira com dinheiro e devolve, isso aí quase não conta a ponto, o que deveria ser algo normal, né? De repente o cara, nossa, vejo, o cara devolveu o dinheiro. Então tem bons brasileiros assim como você, como muitos com bons ideais. Mas por que que na política ainda as pessoas com bons ideais não basta? Aquilo que nós falávamos antes do programa, entra um político, não você, mas entra um político jovem aí com bom ideal, com boas propostas, bons fundamentos. Aprendeu com o pai, com a mãe, que o que é meu é meu, o que é público é público. Exatamente. Quando ele entra no sistema, ou ele se torna um igual, ou ele tem que se tornar alheio a tudo isso aí. É porque nós somos muito poucos. Ainda pessoas que se interessam por política, honestamente, para mudar alguma coisa, são pouquíssimos, são raríssimos e que realmente têm oportunidades. Existem algumas pessoas lá dentro que estão começando a mudar isso. É um processo, eu cito, por exemplo, o Paulo Eduardo Martins, que é deputado, agora é suplente, foi do deputado federal durante um tempo, na vacância do outro deputado, e ele fez a proposta da abertura do mercado aéreo, fim do imposto sindical, ou seja, existem pessoas trabalhando lá dentro, existem bons. Carlos, a questão, o político ainda é visto como um emprego. Será que os bons políticos, os homens com bons ideais, que não precisam da política, que têm uma boa formação cultural, que querem realmente o engrandecimento desse país, se eles cortassem na carne, não seriam melhor vistos? Nós sabemos que cada político tem uma assessoria, um staff muito grande. Começa por aí, né? Eu não sei, eu, se eu fosse político, me bastaria uma secretária para anotar quem me ligou, quem não me ligou, estava bom. Vamos lá na Câmara, aqui de Curitiba, um vereador tem lá quase 10 assessores, que ganham bem, né? São os cargos comissionados. Se nós vamos lá para a Assembleia, é a mesma coisa. Se nós vamos para a Brasília, é a mesma coisa. Além de ter auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio isso. Por que o bom político, quando ele entra, ele diz o seguinte, eu não quero nada disso. Como existe, você que viveu na Austrália, você sabe que lá é assim, como é na Inglaterra, como é nos países da Europa, que o político, ele vai de bicicleta, ele anda de ônibus, ele não tem carro, ele é um... quase que um síndico, né? Essa é a ideia. Por que que no Brasil, quando o político entra, ele já se escancara todo, já compra, ele quer a mordomia, né? E não diz, opa, eu não quero. Isso é errado. Por que que ele só bate enquanto ele está fora? E depois que ele entra, ele diz, opa, agora dá licença, que agora eu vou arrumar minha vida. Eu acho que... Eu estou perguntando, porque você é jovem, e eu quero saber a tua visão, por que que a hora que eu estou aqui é uma coisa, quando eu entro, eu não continuo com a mesma retórica? É, eu acho que é muito fácil para perceber o caráter de alguém e dar poder para ele. É o poder da oportunidade de ele mandar e ele decidir o que fazer com recursos. Você percebe qual é a real pessoa. Eu falo, eu trabalho, não pretendo viver e depender da política, para mim são coisas separadas. Uma coisa, na política eu quero ajudar e contribuir com o meu conhecimento técnico, com o meu conhecimento de mercado, mas eu não quero depender financeiramente, não quero salário, não quero assessoria. O que eu precisar, o que eu precisar é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente vai precisar. O Reguffo é um exemplo lá em Brasília, ele cortou praticamente toda a assessoria dele, cortou os recursos e gastou simplesmente com o que precisa. Hoje a gente tem um desperdício tão grande, tão grande de recursos lá dentro, a câmara custa 40 milhões ao ano. Absurdo. 40 milhões. Eu tenho que fazer uma pequena pausa, eu continuo falando aqui com o Carlos Izionz. Izion Tec. Tec. Exatamente. De origem polonesa. Sei como é que é isso, meu sobrenome é bem complicado. Já voltamos em um minuto. Legal, gente, estamos falando aqui com esse rapaz aqui, o Carlos Izion Tec. Ele que é economista, trabalha na área de administração, consultoria de empresas e também faz parte do movimento jovem, né? Livres. Livres. O Livres é um partido de origem do PSL. Exato. O PSL existe desde 98, ele começou a embrionar realmente como partido liberal, depois ele virou um partido absolutamente fisiológico. Quem que é o deputado aqui do Paraná, do PSL? O deputado Adelino Ribeiro. Vereador? Deputado Estadual. Vereador tem? Vereador em Curitiba não tem. Não tem? Não tem. É um partido chamado Nanico ainda. É um partido pequeno. Isso. E aí por que essa mudança de nomenclatura para Livres? Assim, um pequeno grupo se juntou no final de 2015, liberais de verdade, pessoas que acreditam ideologicamente, que falta ideologia na política, que queriam sair do fisiologismo, montaram um grupo e começaram, e tomaram o Instituto de Formação Política. Todo partido tem. Ok. Tem o presidente Abramo no PT, tem o Teotônio Vilela no PSDB. O nosso é o Instituto Abram Lincoln, que virou Livres, certo? Eles começaram o trabalho. Primeiro tomaram as mídias sociais, começaram, aí a gente conquistou o diretório no Rio Grande do Sul, conquistou a Executiva Nacional. Hoje a gente está presente em nove estados como mandatários do diretório estadual e, no resto de todos os estados do Brasil, a gente já tem equipes atuando em paralelo ao partido. Mas, Carlos, tem outros partidos do Brasil com nomes fortes, legendas conhecidas, que também fizeram essa mudança de nome. Não é uma tentativa, você que é um jovem de visão, até mesmo para que o nosso eleitor e telespectador se situe, não parece muitas vezes uma tentativa de eu só querer vender essa caneca verde e pintar ela de vermelho? Sem dúvida. Essa é a grande diferença entre a mudança do Livres e a mudança do Podemos ou do Avante. Como é que o público consegue separar o joio do trigo, saber se é uma propaganda ou existe uma proposta realmente inovadora? É que se você buscar, se você for ler sobre o partido, se você ver sobre a mudança, por exemplo, o Livres é guiado por 17 princípios. Por quê? A gente tem os princípios muito claros e estabelecidos e tudo que acontece dentro do partido tem que ser seguido aqueles princípios. Aí a gente pega um caso do Podemos ou do Avante, eles simplesmente buscaram centros de poder, pessoas que já detinham o poder político, para refundar o PTN no caso do Podemos. Ou seja, uma roupagem nova sem mudança estrutural. 2018, eleições para presidente, governador, deputados estaduais e deputados federais. E senador. E senador. Ou é uma mudança total na política brasileira? Que é o momento, eu acho que mais crucial que nós estamos vivendo nos últimos anos, né? Nos últimos quatro anos, o Brasil foi triturado, né? Foi desmantelado pela classe política e juntamente com outras esferas também de governança, não só a classe política, mas a classe... A justiça. Enfim, a gente vê que a corrupção virou um câncer, né? E aquele câncer é que rapidamente se espalhou pelo corpo todo. Então é difícil você não ver uma esfera do poder onde não tenha lá um ou outro representante que também faça parte desse contexto todo. Como é que o brasileiro deverá ir às urnas em 2018? Primeiro, o brasileiro precisa se informar mais sobre quem está votando. Ele precisa ir a fundo, ele precisa entender quem vota, por que ele vota e o que o cara pretende fazer. Eu falo na campanha do ano passado de vereador, eu vi pouquíssimos, dois ou três, candidatos com propostas. Porque assim, fala assim, eu vou fazer mais pela educação, mais pela saúde. Bom, isso é bem amplo. Mas veja o seguinte, Carlos, você falou do negócio de proposta. Aí eu quero dar nos meus dedos, porque minha área é uma área de marketing, e os marqueteiros, como ninguém, sabem vender isso aqui, ó. Se você tem dinheiro, você vende isso aqui. E o pessoal da área de marketing faz um trabalho incrível. Quase que uma lavagem cerebral. E você fica, nossa, mas é impressionante. Eu não tinha observado como esse político realmente é quase um deus. E ele oferece uma proposta. E o eleitor vai atrás dessa proposta que o pessoal do marketing criou. Se você vai numa loja, se você vê uma propaganda na televisão de um copo. Olha, esse copo é vermelho, ele deixa a água sempre gelada. Você comprando esse copo aqui, a tua água sempre vai ficar limpa. Se você comprar esse copo d'água, ele vai encher automaticamente. Opa, bacana, eu quero comprar esse copo. Se ele não fizer isso, eu posso voltar na loja, vou lá no Procon e digo, propaganda enganosa. Comprei esse copo, que diz que a água ia ficar fresca, que ele ia encher automaticamente, nada disso acontece. Vai lá a Conar, né, que é o órgão que fiscaliza a propaganda no Brasil, vai lá o Procon e vai punir a empresa que fez a propaganda enganosa. Lê do consumidor, não é isso? Por que que na política eu posso, como político, falar o que eu quiser? Vou pavimentar essa estrada, eu vou dar saúde, eu vou dar educação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O povo não sabe. O povo vai baseado na proposta. O cara se elege, não faz absolutamente nada. Na tua opinião como economista, como administrador, não é propaganda enganosa? Sem dúvida, é uma propaganda muito enganosa. Mas aí parte um pouco de desconhecimento do meio do público. Porque vamos falar nomes, né? O Rafael Greca, durante a campanha para o prefeito, prometeu infinidades, prometeu um monte de coisa. A pavimenta, não sei quantos quilômetros, e assim, é contra fácil. Não tem dinheiro para isso. Não tem, você olhar o orçamento e falar assim, não tem recurso para isso. Mas é todos, Carlos. O Ney também prometeu. O Ney também, não, também. Todos os políticos prometem. Todos prometem. A verba é única. Não pode ser o Rafael, pode ser o Ney, pode ser o João, todos os políticos prometem. A verba, né, que são os deputados, vereadores, que no final do ano aprovam. O orçamento é sempre o mesmo. Então, podia ser um... Não é o político, é a promessa. Por que essa promessa não é proibida? Essa falsa promessa aqui. É, então, por exemplo, é muito difícil você proibir alguém de falar alguma coisa nesse sentido. O problema é que você não pode votar no cara de novo. Se você compra numa loja, certo, e ele não cumpriu o teu propósito, teu copo não funciona, você vai comprar na loja de novo? Compra. Exatamente, o brasileiro faz isso. O brasileiro vota... O Eduardo Cunha é deputado há quantos anos? O Temer foi deputado há quantos anos? Aí nós queremos currar o eleitoral. Exato, mas é aí que precisa mudar. E assim, eu acho que a internet tem um papel fundamental nisso. A internet começa a mudar. Eu acho que ainda não existem deputados ou candidatos eleitos só pela internet. Mas as coisas começam a mudar de figura. Eu acho que cada vez as eleições estão sendo cada vez mais influenciadas. Por Facebook, por Twitter, Instagram, mídias sociais, WhatsApp. Isso está começando a mudar. Isso é um processo. Eu acho que nada vai mudar dia pra noite. Mas eu vejo um processo de renovação. As pessoas estão começando a se informar mais. Eu vejo assim, o Brasil ainda está um pouco polarizado. Entre esquerda, direita, enfim. Mas as pessoas estão começando a se informar mais. Estão começando a discutir mais política. O político brasileiro não é o político profissional ainda. É. Ele vê a possibilidade dele entrar na política pra enriquecimento. Exato. Né? Eu até hoje nunca vi um político entrar lá e dizer o seguinte. Eu não quero carro. Não quero assessor. Não quero isso. Não quero. Eu quero simplesmente o meu salário justo. Você já viu alguém fazer isso? Na real. Olha. Pô, que parque dos exemplos. Não, não existe. Não existe. No Brasil nenhum político fez isso. Porque a gente vê claramente que existe meramente interesse. Né? Interesse de entrar lá pra ter vantagem. E aí a pergunta pra você. Você é um homem de boa fé. Um jovem de boa fé. Você quer entrar aqui na política. Você sabe como é que ela é. Né? Com o seu corporativismo. Né? Com os seus conchaves. Aí você tem a oportunidade que o povo delegou pra você. Você, eu digo um jovem político. Ele entrou aqui. Pá. Pronto. Dia 1º de janeiro você é o novo deputado estadual do Paraná. Federal. Federal. Você sabe como é que é Brasília. Que é um lixo. Né? Bom, caiu lá o politicozinho entre os 513. Novato. E aí? E aí que eu vou apanhar. Eu vou apanhar com certeza. Hã? Eu vou apanhar dos colegas. Eu vou apanhar dos partidos. Mas aqui já deixo bem claro. Não pretendo depender financeiramente de política. Pretendo ter o mínimo de gasto possível. Simplesmente pra operacionalizar o gabinete. E só. Assim, vou apanhar. Vou sofrer retaliação? Vou. Mas eu sempre vou ser um político extremamente aberto. Vou dar um exemplo. Quem tem feito isso? Bruno Souza, vereador pelo PSB em Florianópolis. Toda vez que ele sofre uma retaliação, ele vai a público, Facebook, mídias e fala assim, ó, vereador XYZ está me retaliando porque eu votei a favor do povo nessa situação e eles não queriam votar. Você sabe, Carlos, eu vejo o político, ele deveria ser como um síndico. Perfeito. É. Nosso Brasil, o Estado ou cidade é um grande condomínio. Eu sou um condomínio. Eu pago minha taxa e voto num síndico para administrar. Mas o que passa pela cabeça, muitas vezes, da população, que o síndico começa a ser dono, né? E a população começa a ter um misto entre respeito e ódio por aquele semideus político, né? E não vê que é um administrador que foi colocado lá para administrar as finanças públicas do município, do Estado e do governo federal. E o político é visto como essa figura, né? O que tem que fazer, na tua opinião, para mudar esse contexto todo aí? Porque senão nós vamos chover no molhado, né? Uma proposta nova. Mas passa muito maior por isso. Porque nós estamos aí com um Brasil falido. Sem dúvida. Primeiro passo, redução do tamanho do Estado. O Estado tem que diminuir. O Estado é uma máquina, um conglomerado gigantesco. Eu estava falando do exemplo do condomínio. É como se os custos para manutenção da casa do administrador fossem maiores do que todos os condôminos. Então, assim, quem paga não tem os benefícios. Então, assim, eu acredito que a solução mais prática e que realmente vai dar resultados é diminuir a intervenção do Estado na vida das pessoas. Tanto politicamente, quanto socialmente, quanto economicamente. O político tem que ter menos poder. A gente destituir esse poder dele, ele tem que ter menos decisão, menos pauta sobre a nossa vida. Um é isso. Número dois, tinha que fazer as mudanças, a reforma. A reforma é política, é previdenciária, passar também pela judiciária, porque o político está muito protegido. Do momento que ele mete a mão no cofre público até o momento que alguma coisa vai acontecer com ele, ele já está curtindo a sua vida, já terminou o seu mandato, já prescreveu, porque a gente sabe que enquanto existir recursos, aquela pessoa que detém os recursos, ela pode pegar bons advogados, que vão recorrer, 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 recorrer várias vezes, enfim. Então, eu espero que você volte outras vezes para a gente discutir. Sem dúvidas. Um pouco mais com a sociedade, que é muito mais profundo do que nós precisamos. Com certeza. Agradeço o convite, Mário. Muito boa conversa. Carlos, muito obrigado. Minha gente, uma boa semana a todos e amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho